O regulamento do Campeonato Estadual Paulista tem essas possibilidades A gente explica na sequência Falta a favor do Botafogo, Jean-Victor na bola Chance na bola parada Jean-Victor bateu, fechado Pedro Paulo dá um tapinha e manda direto pra escanteio Só o Kelvin na barreira Jean-Victor bateu, mais fechado Bruno Michel desviou na segunda trave, pra fora Olha o escanteio, Jean-Victor bateu, mais aberta Cabeçada lá dentro Gol Gol Do Botafogo Do Guilherme Nunes Deixou o Felipinho na cara do gol Olha o Delgado, bom passe, João Diogo invadiu Foi pro chão, é pênalti Pênalti em cima do João Diogo O Eduardo chegou fazendo a carga Contra o Paulo Partiu, Lucas Delgado bateu Gol Lucas Delgado É do Botafogo Gol Gol O Eduardo O Eduardo Eu vou pro chão, é do Botafogo